Tomou um hit, Johnny. AY! Nossa! Aaaaah! Me matei! Caralho, boys. Virou cedo and death. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Toma, manchupo! AY! 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 No! AAAAAH! Nossa senhora! Não ri! A placa me matou, velho! A placa! Eu morri pra placa, hein. Eu morri pra placa, mano. Eu... Meu role. Olá... O له? Não há богin形. Não háam. 나... Vou, vi... Trio... Vou, сами. Trio... O que foi isso? O que é isso? O que é isso? Não! O que é isso? 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 Eu tenho pula o fogo que eu gastei no fogo. Nossa ele ta... Ai 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 ai! Gustavo! Gustavo! Você não sabe o que está fazendo! Pela verdadeira! Gustavo! Gustavo! Ai ai! Oh! Ele está com o paradão! cool up! Saia! Saia? física é dessa Você está saindo haram Olha aí! Waar em que você usou? Mano, qualquer ataque que eu dou, gasta, mano. Eu segurei, eu segurei, Helico. Eu segurei. Toma novo. Toma novo. Toma novo. Ah! Ah! Ele deu um SD. Que pena. Mas agora fudeu, mano. É. Fazer o que? Doze stocks? Será que se você me agarrar e eu te agarrar e eu te agarrar e eu te boxe perfeito, eu do... Eu sobreponho? Eu sobreponho? Com certeza é o NES, né, mano? É o NES, cara? Sem dúvida-se.